E eu tava completamente revoltada. Que tipo de droga ele usava? Ah, era cocaína, né? Eu não gosto de saia curta nem de vestido curto, assim. Então, assim, o meu mais curto é esse. E o que que seu marido vai achar quando você chegar em casa? Ah, ele vai tomar um susto, porque ele nunca viveu assim, né? Tá maravilhoso. Amei! 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 Amei!